A primeira vez em que eu te vi, eu nunca me esqueci daquele dia Tão cheio de ternura e de alegria, começava o nosso grande amor Havia tanta paz no seu olhar, e amor no seu sorriso de menina O sentimento a gente não domina, quando se percebe um grande amor Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria